Isso que é loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwartz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje sem edição, sem roteiro, sem nada, no improviso mesmo, para falar de Tesla. Só que eu não me refiro aqui àquela empresa que constrói carros autônomos que, às vezes, se envolvem em acidentes. E sim, é o cara que impressou seu nome para essa empresa, Nikola Tesla, um dos maiores inventores, um dos maiores cientistas que esse mundo já viu. E a notícia de hoje é referente a uma invenção dele de 100 anos atrás, que teve seu potencial desperdiçado, né? Poderia ser tantas coisas e a gente acabou não entendendo o potencial daquela peça. Então, vou comentar disso hoje com vocês, mas antes eu peço para vocês, encarecidamente, que se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Se você está aqui é porque eu gosto de ciência e quase todo dia estou aqui falando de ciência. Então, para se inscrever, é só clicar no botão que está aqui abaixo. Então, vamos lá, sempre aqui alguns slides para me acompanhar nessa notícia de hoje. Vídeo maluco, direto, sem edição. Então, está aí Nikola Tesla, muito bonito, muito vistoso, com seu cabelo repartido no meio, com seu olhar conquistador, que derreteu corações na época que viveu. E ele criou diversas coisas, ele inventou diversas coisas. E acho que a mais famosa de todas é a corrente alternada, que está aqui ligando o meu microfone, ligando as luzes aqui atrás, ligando o computador de vocês. Então, ele é autor aí da corrente alternada. Mas, entre outras coisas que ele inventou, está também a válvula de Tesla. Se você não mora numa caverna e tem água encanada, você deve ter uma válvula aí perto de vocês. As válvulas nos ajudam a controlar o fluxo de água. Está aí uma torneira funcionando, controlando o fluxo de uma água aí num cano. As válvulas geralmente fazem uso de uma peça extra, né? Seja uma mola, seja uma coisa que rosqueia ali, para controlar o fluxo da água. Peças extras, essas que com o tempo a gente tem que trocar, porque elas vão gastando com o uso. Então, Tesla pensou, e se eu criasse uma válvula que não precisasse de uma peça extra? Fosse uma peça única? Muito esperto que ele era, ele criou esse desenho que mostra o seu funcionamento. No desenho de baixo, o líquido passa da direita para a esquerda sem nenhum problema. Passa aí, fluxo normal. Mas quando ele parte da esquerda para a direita, por conta do seu desenho, há uma turbulência ali que está sinalizada em vermelho, a água retorna e impede que seu fluxo siga. E segundo os documentos que Tesla deixou, esse equipamento conseguiria reduzir a velocidade da água em até 200 vezes. Sendo aí uma válvula que não precisa de outra peça. Incrível, não? Então, se vocês não entenderam nada do que eu falei, tem uma animação aqui que mostra com mais eficiência do que a minha explicação. Então, está aí a animação mostrando a água fluindo pelo lado, onde ela não tem nenhum tipo de problema para fazer isso. E aqui, ela retornando por conta do seu desenho. Ela retornando e acaba diminuindo a velocidade do fluxo. Então, é mais ou menos assim que Tesla pensou na sua válvula. E, então, cientistas da Universidade de Nova York tentaram pensar em outras utilidades para essa válvula. Será que ela poderia ser usada em equipamentos modernos? Os equipamentos de hoje em dia, as máquinas de hoje em dia? Então, eles pegaram e reproduziram essa válvula no modelo de 30 centímetros e colocaram ela à prova. Com líquidos de diversas viscosidades e também o fluxo partindo em diversas velocidades. E eles conseguiram aí chegar em resultados bem interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, está aqui um gráfico que mostra os experimentos deles em diversas velocidades e viscosidades. E logo de cá eles perceberam que o Tesla falou que ele conseguiria reduzir o fluxo em 200 vezes, a velocidade do fluxo. E eles não conseguiram isso inicialmente. O fluxo foi reduzido em duas vezes só. Aí você pensa, pô, o Tesla pisou na bola, hein? Que coisa. Mas aí, meus amigos, eles aumentaram a velocidade desse fluxo e aí a válvula de Tesla brilhou. Fez sucesso. Ela conseguiu funcionar reduzindo boa parte ali do fluxo. Só que o mais interessante disso foi quando eles testaram, em vez de um fluxo contínuo, fluxo em pulsos, oscilando. E aí, em impulsos, a válvula de Tesla funcionou ainda melhor. E aí os cientistas pensaram, poxa, ele é o cara, o autor da corrente alternada. De repente, ele imaginou essa válvula de Tesla como se fosse uma coisa análoga ao seu conversor de corrente alternada. Por que eu estou dizendo isso? Já vou chegar lá. Então, está aqui a corrente contínua, que era muito difundida ali por Thomas Edison, na época que Tesla viveu, e abaixo a corrente alternada. Na corrente alternada, na corrente contínua, os elétrons viajam direto por um cabo, do ponto A até o ponto B. Só que nessa viagem, se perde muita eletricidade, se perdia muita eletricidade. Então, não era tão eficiente para manter a energia do ponto A até o ponto B. Tesla percebeu que se ele alternasse os elétrons, de vez eles iam diretamente, eles ficassem indo e mudando em direção, indo e mudando em direção, e assim constantemente, ele conseguiria segurar a energia por mais tempo e fazia uma distribuição de energia mais eficiente. Então, Tesla pensou isso e aí acabou gerando uma guerra de correntes. Está aqui o Thomas Edison, pé da vida, tendo uma ideia muito brilhante. Essa foi horrível. E essa guerra foi uma coisa muito bizarra, galera. Tipo, o Thomas Edison queria provar para as pessoas da época que a corrente alternada era perigosa. Então, ele começou a fazer uma publicidade negativa da invenção de Tesla. O que ele fazia? Ele organizava eventos públicos, trazia pessoas para ver demonstrações de como a corrente alternada poderia ser perigosa. E como é que ele fazia isso? Ele eletrocutava animais! Ele eletrocutava cachorros, gatos, bodes. Chegou a eletrocutar, galera, um elefante. E vocês acham que essa insanidade parou por aí? Ele criou a cadeira elétrica justamente para provar que a corrente alternada era perigosa. Thomas Edison era um cara que era avesso à pena de morte, mas nessa situação ele abriu uma exceção, construiu uma cadeira elétrica que funcionava com corrente alternada e pegou lá um condenado e eletrocutou na frente das pessoas, os jornalistas que ali estavam. E a coisa bizarra nessa história é que eles não sabiam mais ou menos ao certo qual era a voltagem necessária para matar um ser humano. Então, no primeiro choque que deu, o cara não morreu de cara, né? O cara sofreu pra caramba. Foi uma experiência horrível, não só para o condenado, mas também para quem estava assistindo. E, enfim, o final da história é que o Thomas Edison queria que sua corrente contínua fosse empregada em todas as casas dos Estados Unidos, mas o que foi escolhido foi a corrente alternada de Tesla. Thomas Edison, apesar da sua publicidade negativa, contra a corrente alternada, ele acabou perdendo espaço. Pois bem, então os cientistas pensaram, de repente o Tesla, ele imaginou essa válvula de Tesla como uma coisa análoga ao seu conversor de corrente alternada. Então eles criaram anéis de válvula de Tesla para tentar testar essa ideia. Então eles construíram um instrumento que simulava o conversor de corrente alternada do Tesla, usando a válvula de Tesla. E o resultado foi que eles conseguiram um fluxo de água contínua e direcionado, que funcionava como uma bomba. E os cientistas chegaram à conclusão que isso poderia ter sido usado em motores, aproveitando o movimento dos motores, para impulsionar combustível como se fosse uma bomba. E isso poderia ser usado para, como eu já falei, combustíveis, refrigeração, outros tipos de fluidos. Poderia ter sido usado por diversas maneiras em diversos motores e não foi utilizado. Então o Tesla, como eu disse no começo do vídeo, é um cara muito injustiçado e também é um cara que teve as invenções, não sei o que acontece. Acho que talvez as pessoas subestimavam muito as invenções do Tesla, não davam muito crédito, não se empenhavam muito em tentar entender. Eles se replicaram ali o conversor de corrente alternada, usando a válvula de Tesla e o negócio funcionou como uma bomba, que poderia evitar de trocar, por exemplo, os motores sempre tem que trocar válvulas, porque gastam com o tempo. Se tivesse empregado essa peça do Tesla, teria economizado muitas peças, enfim. Mas é isso, a história nos mostra que a gente não pode ignorar os gêmeos. Então, antes de terminar do vídeo, galera, eu quero também comentar sobre outra coisa. Aliás, escreve aí nos comentários o que vocês acharam disso. O Tesla tinha razão e ninguém ouvia ele. Mas agora vamos falar de ciência aérea espacial. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal como é que um cara que faz astronomia ganha dinheiro. Como é que um astrônomo ganha dinheiro? Como é que um cientista ganha dinheiro? Eu sou um empresário e quero aplicar meu dinheiro em aérea espacial. Como é que eu faço isso? Como é que se ganha dinheiro observando o espaço? O meu amigo Felipe Jaime criou um canal muito bacana chamado Space Beats, onde ele fala exatamente isso. Como é que você pode investir ou como é que você ganha dinheiro com o espaço, mandando pessoas para o espaço, mandando satélites para o espaço. E eu convido vocês a se inscreverem no canal, porque eu sei que vocês estão aqui por conta de boa parte de ciência aérea espacial. Então clica no vídeo que eu vou deixar aqui e conheça o canal do meu amigo Felipe Jaime, que conta, que explica exatamente essas coisas, se você se interessa por esse assunto. Beleza, pessoal? Ah, coitado do Tesla. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta!